Imagine o Pantanal, mas não aquele de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Imagine o Pantanal do Nordeste. E essa é só uma das surpresas da nossa viagem espetacular pelo estado de Sergipe. Vamos conhecer a maior feira do sertão sergipano. O evento acontece nas ruas da cidade de Nossa Senhora da Glória. Baixemos e levanta mais, viu? O preço da banana. Vem pra loja, vem pra loja. Tem porco, ovelha, galinha. Tudo comprado aqui na feira? Na feira de glória. Na feira de glória. E vocês vieram de onde? De aqui da banca. De aqui da banca? Vamos no litoral. Quanto tempo de viagem? Uma hora e meia, mais ou menos. Vou subir aqui. Mas tem muita galinha aqui. Tem, tem. Quantas galinhas vocês compraram? Mais, 50, mais ou menos. Uma unidade é 15 reais. 15 reais por galinha? Por galinha. E lá em Santana, né? Aqui da banca. Aqui da banca, aqui da banca. Você vende por quanto lá? Por 20 reais. Compras feitas, é hora do caminhão partir. É hora do caminhão partir. Deixa eu ver o que eu só tenho pra vender. Produto do senhor é bom? É bom. Eu vou vender por 100 reais o produto. Mas 100 reais? É. Você tá louco, é muito dinheiro. É nada. Aqui é um produto de boa qualidade. Não, eu pago 20 reais, né? Eu não tenho condições. Ah, mas aí eu não posso pagar. Você me desculpa. Ah, eu não posso fazer nada, né? Isso aí tá muito caro. Não dá, não. Tchau. Ei, ei, ei. Ei. Vem, vem. Eu vou lhe entregar. Vem. Eu vou lhe entregar. Mudou de ideia? É. Ah, então tá bom. Por quanto você vai me fazer? Eu vou fazer pros 40 reais. Olha. Olha o cabritinho. Olha quem gostou de mim, viu? Olha. Toma aí. O senhor tem troco aí pra me dar? Tem, tem. Agora sim. Pronto. O pessoal daqui sabe negociar. Gostei, hein? Sabe. Obrigada, viu? Não, nada. Após a dura negociação, o cabritinho já desperta interesse. É o cabritinho? É o cabritinho. Acabei de comprar. É o cabritinho, ó. É macho. Que gracinha. Quanto que vende geralmente por aqui? Quando ele vai criar, vende por uns 150 ou outros vezes, Paulo. É mesmo? Não dá um investimento, vou sair no lucro. Vou esperar ele crescer e vou vender por 150. É. É? É isso aí. Acho que não tá dando, não. Deixa eu trocar isso aqui por outra coisa. Bicho aqui é moedas de troca, né? Como é que eu vou levar esse bicho pra São Paulo, gente? Amendoim cozido é uma especialidade sergipana, mas parece pouco pelo animal. Vocês não querem trocar o... Troca o amendoim pelo cabrito? Troca o amendoim pelo cabrito? Troca agora. Troca agora? Esse amendoim só tem aqui, né? Nossa, tô achando que é mais fácil levar uma galinha, viu? Só troca duas por um cabrito? Não, vou dar uma no cabrito. Então toma, cuidado que ele é pequenininho. Pronto, me dá outra. Eu falei duas. Então tá certo. Acho que eu fiz um bom negócio, né? Positivo, fez. Aí, tô saindo com dois e deixei um. É, e agora eu vou levar meu cabrito embora. Então vai. Boa viagem pro senhor, viu? Igualmente. Boa viagem se eu faço uma galinhada. Tchau. Tchau. Para pessoas urbanas como eu, esse jeito de negociar é bem difícil. Principalmente na hora de carregar as compras. O que que você tem aqui? Nós temos bolachão de sete panas, bolachão seco e bolachão foco. Bolacha, é? Vou mais chão. Ai, peraí, segura essa galinha aqui pra mim, por favor. Vai, vai chão. Ai, tô aguentando mais. Será que o senhor troca aqui essas bolachas pras galinhas aí? Com certeza. De cravo. Essa é boa. Hum, essa é muito boa. Eu não sei não. Porque fazer troca aqui, você vê que não é muito fácil, né? Ele trocou de primeira. Tô achando que eu vou sair no prejuízo. Mas também o que que eu ia fazer com duas galinhas, né? Pelo menos tem biscoito pra equipe inteira. Brincadeiras à parte, a troca ainda é comum em feiras pelo interior do Brasil. Chegamos à cidade de Pacatuba, conhecida pelas paisagens pantaneiras. Só que estamos em Sergipe e logo a paisagem ganha outros elementos. De um lado, um cenário típico do Nordeste. Praia, coqueiro, dunas. Mas basta a gente andar por aqui pra se deparar com o ecossistema característico do Pantanal. São 40 quilômetros quadrados de área verde. Uma combinação perfeita de mangues, lagos e uma mata difícil de se imaginar no interior sergipano. Os contrastes entre tantas belezas naturais são impressionantes. Mas nós queremos descobrir como o homem se adaptou ao lugar. A gente vai conhecer agora uma comunidade que vive isolada aqui no interior de Pacatuba. É uma área praticamente inexplorada, de difícil acesso. Mas pra chegar lá, a gente tem que encarar uma longa caminhada aqui pelas dunas. E ainda, olha, enfrentar uma trilha lá dentro da mata. Bom, depois de aproximadamente uma hora de caminhada, a gente pegou alguns trechos com chuva. A gente chega aqui à comunidade das tabueiras. Que são essas senhoras aqui, ó. Que já estão trabalhando. Aqui corre risco de ter bicho? Não. Tem certeza? Eu ouvi dizer que tem piranha, cobra. Lá onde a gente tá tirando, aqui não, porque tá pertinho da beirada, né? Ah, é? Mas ali onde nós estamos tirando, corre muito risco. Ai, meu Deus. Tem piranha, cobra, jacaré. Ai. Tem bastante galho, né? Tem muito tipo de animal. Dá um pouquinho de nervoso. O perigo ronda o trabalho dessas mulheres. Aqui são as tabuas. É, aí são as tabuas. Essas já estão cortadas, né? É, já estão cortadas. Como que vocês fazem? Aí nós pegamos ela, botamos pra fora, sentamos ao lado e ficamos abrindo assim, tirando a fibra. E como é que corta? Será que eu consigo cortar? Consegue. É fácil de cortar. Eu só pego com a mão e passo a faca. Bom, instrumento eu já tenho, né? Não sei se eu tenho habilidade. Qual que você acha melhor? Essa? Essa daqui. Você pega tudo assim. Encostando a mão bem embaixo na lama mesmo. Ah, na lama. Ah, tá. Senti, ela. Ai, melhor. Foi a palha toda. Já acontece assim de ter que mergulhar e com a cabeça e tudo. Tantas dificuldades em troca de muito pouco. Elas conseguem um ganho que não chega a 100 reais por mês. Deixamos o mangue sob forte chuva. Carregamos a taboa para uma área onde ela será desfiada. São necessárias oito horas diárias por uma semana para chegar ao produto final. A arte apreciada em todo o Brasil começa aqui, com o trabalho pesado dessas sergipanas. Chegamos a uma cidade que aprendeu a viver ao sabor das necessidades modernas. A usina hidrelétrica de Xinguó é uma das maiores do país. responsável por 25% da energia consumida no Nordeste. Com a chegada da usina, a antiga vila de Canindé de Baixo foi inundada. E em 1987, uma nova cidade foi construída. Com a inundação, a cidade descobriu um tesouro antes inacessível. Vamos embarcar numa aventura pelas águas do Velho Chico. No meio do rio, uma pequena ilha pontilhada de branco chama a atenção. Virou um berçário de garças. Antes da construção da usina, a profundidade aqui era de aproximadamente 20 metros. Hoje, essa profundidade tem uma média de 150 metros, sendo que em alguns pontos pode ultrapassar os 200 metros. Daqui pra frente, olha só, essa paisagem de vegetação típica de Caatinga vai dar lugar a formações rochosas que a gente vai ver mais adiante. O Cânion do Xinguó é o quinto maior cânion navegável do mundo. Seus paredões de aremitos se formaram há mais de 60 milhões de anos. Nós estamos dentro do Cânion do Xinguó. Neste ponto, os paredões rochosos começam a ficar cada vez mais estreitos, até a gente chegar lá no ponto final, chamado de Gruta do Talhado, que recebeu esse nome em homenagem a um afluente do Rio São Francisco, que foi submerso justamente após a construção da usina. E é pra lá que a gente vai agora. A beleza e tranquilidade do lugar são impressionantes. A sensação de estarmos sós logo é deixada para trás. Num dos paredões rochosos, uma presença é notada. Peraí, 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 peraí. Uma canoa, uma canoa ali. Peraí, vamos parar ali, ó. Tem galinha, tem pato. Tá vendo? Tem um homem saindo de lá, ó. Isso aí é o que? Canoeiro? Deve estar vendo a canoa ali. Isso aqui foi você que fez? Pra proteger da chuva? Eu botei o sol aqui. Pra nação, pra canoa aqui. Pra proteger do sol. Na casa simples, uma cama, alimentos e um varal improvisado, que serve de armário para as poucas roupas. É muito curioso, né? Porque é bem à margem do rio. Ele conseguiu improvisar um espaço, olha só, lá no fundo tem um galinheiro, né? Se você esquece que você tá aqui, você se sente num sítiozinho, né não? E como você faz a comida? Na alheia mesmo ali, ó. A minha esposa faz o sítiozinho ali mesmo. Já tô vendo ali as panelas já estão prontas? Hoje já tá preparando o almoço? Já tá pronto. Já tá pronto? Deixa eu ver lá o que tem pra comer hoje. O arroz pronto. E o feijão, olha, tá pronto mesmo aqui. A panela tá cheia. Edson é canoeiro, ganha alguns trocados levando forasteiros para conhecer uma preciosidade. Fico curiosa para conhecer o segredo guardado pelo canoeiro. Precisamos trocar de barco. Eu sigo com Edson. Para chegar até a Gruta do Talhado, só mesmo assim, de canoa. Daqui pra frente a gente já começa a observar esses gigantescos paredões rochosos de arenito. A maioria sempre nesses tons assim, olha, avermelhado e cinza. Nesse ponto aqui que a gente tá, por exemplo, os paredões chegam a quase 50 metros de altura. Mas a gente vai pra lá, ó, pra Gruta. Vamos lá? Mas logo somos surpreendidos pelo incrível cenário, pintado em tons de verde e rosa por um capricho da natureza. Esse é o local mais estreito do cânion, onde as rochas, os paredões, quase se encontram, né? Olhando pra cima assim a gente só vê uma faixa azul, um pedacinho do céu. É incrível como a natureza é perfeita. Deixamos o cânion e suas águas cristalinas. Num restaurante de beira de estrada, encontramos um ajudante, digamos, exótico. Dá só um, por favor, um copo d'água. É muito inusitado, né? Olha, que garçom estiloso. Posso pegar? Obrigada. Muito obrigada, tá? Você serve muito bem. Tem quanto tempo que você tem esse Guayamon? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses? E quanto tempo foi preciso pra que ele conseguisse pegar o copo? Dois meses. Dois meses? Aprende rápido, hein? Dois meses. Dedicado. Um funcionário bom, né? E ele não faz corpumole? Serve um grupo de amigos sem deixar cair uma gota. Deixamos os Guayamons gigantes para trás. Nosso caminho ainda é longo. Em Canindé do São Francisco, encontramos mais personagens que fazem parte da paisagem sergipana. Boa de casa. Ei! Aparecido? Digo. É você? É. Soube que você é o criador de cabras arretado, daquele dos bons mesmo. É você mesmo? Posso entrar? Posso chegar? É aqui que você vive? Já é aqui que eu vivo, graças a Deus. Tem quanto tempo que você mora aqui, parecido? Eu moro de uns 15 anos que eu vivo aqui. Não troca esse cantinho aqui por barulho nenhum da cidade? Troca nada, troca um direitinho. Aqui você tem sossego? Tenho, graças a Deus. Você é casado, né? É, casado. Quantos filhos? Só um só. Um filhinho? É. Aqui, ó, ele dorme. É tudo um ambiente só, né? É. Lá é nosso que dorme menino, mas nós que ele é pequenininho, ele dorme necessariamente cá. Aí o... É. O filho dorme aqui. Quantos anos tem seu filho? Dois anos e sete mil. Isso aqui tudo você tem, graças... Aquele... A criação de cabra. É. Cido cresceu no sertão de Canindé. Não pôde frequentar a escola. É analfabeto. Até os 33 anos de idade, Aparecido não fazia parte das estatísticas. Ele simplesmente não existia como cidadão brasileiro. Ele só foi registrado depois que decidiu se casar. Foi. Qual é o seu sonho para o seu filho? Meu sonho é ele saber ler, né? Depois ele... Quem sabe, ele... Queria que ele se formasse. Mas não sei se vai se formar. Para oferecer um futuro diferente ao seu filho, o vaqueiro acorda cedo. Primeiro, cuida da criação junto à sua casa. Depois, vai para outro curral, onde cuida dos bodes do seu velho mestre. Para manter a criação própria, Aparecido conta com a ajuda de um mestre ilustre aqui no Canindé, seu auro, que é o criador mais antigo de cabras da cidade. Seu auro, há quanto tempo que o senhor cria cabras aqui? Há 18 anos. Há 18 anos? É. E qual o segredo? O segredo é manter, prender à tarde, soltar até amanhã. Os bodes e cabras passam o dia soltos no pasto. Se alimentam de mato e ramos de aroeira. No final da tarde, ele precisa recolher a todos. Se veste de couro para enfrentar a aspereza da mata típica de Caatinga. Aqui é o gibão, aqui é o guarda-peito, e aqui as luvas que a gente usa para proteger os dedos, as mãos, e aqui as perneiras. Todos voltando para o curral. E aí, Aparecido, já está todo mundo reunido aí? Já. Já? Graças a Deus. Foi difícil? Teve um fujão aí? É, aquele bode que é um fita-prese. Quem que foi o fujão? Quem que foi o fujão? Ele ia cair no fora. Tem que reunir o pessoal aqui, né? É. Eu ia bater lá em frente. Esparrou! Oh! Esparrou! Arrou! Arrou! Esparrou! Todo mundo! Qual que é o segredo para conseguir trazê-la para cá? É a gente tacar o animal atrás e largar no grito. É no grito? É, gritando e... Quando tem um cachorro, a gente bota um cachorro, o cachorro vai e pega, a gente traz ela. Gosta desse seu cantinho aqui, no meio do mato? É. Sossegado, uma morada boa, por favor. Se tivesse que voltar para a cidade, você voltaria? Eu não voltava não, não voltava não. Bom, por hoje, então, missão cumprida. Missão cumprida. Bora para casa? Bora. Perto dali, encontramos outro produto típico da região. Plantações e mais plantações de quiabo. Com tanta fartura, quiabo e bode acabam virando um prato original, o quiabode. Então, a gente tem o quiabo, quais são os outros ingredientes, Gil? Pimentão, aqui o cuminho, é o corante, amedoim, cebola vermelha, óleo, alho, azeite de dendê, tomate e quento, leite de coco. A carne de bode apresenta um teor de gordura menor que a de frango. Por outro lado, tem o dobro de ferro encontrado na ave. Como vocês dizem aqui, oxe, tá bom demais. Seguimos viagem. Vamos conhecer uma comunidade quilombola no município de Poço Redondo. Ao longe, podemos ver a Serra da Guia. Aos seus pés vivem pouco mais de 140 famílias, descendentes de escravos. A dificuldade no caminho preocupa. Nosso motorista pede informações. A senhora é a família do Zé Santa Guia, mas Sábado ela mora, é aqui por perto. Nós chegamos já. Finalmente, estamos quase chegando. Por ser um local de difícil acesso, este era o lugar onde os escravos se refugiavam. Mas nessa comunidade, entre tantas histórias, uma se destaca. A de Dona Josefa, que já está ali esperando por nós. Estou ótima, como é que você está? Estou bem, estou bem. A senhora é famosa por aqui. Ah, o povo fala, mas isso aí é muito enganativo. Ah, é? Eu acho que não, hein? É. Quantas crianças a senhora já pôs no mundo? A gente fez a base de 5 mil. 5 mil crianças? 5 mil partos, a gente foi feito, né? Mas tem muita história para contar. Tem. Dona Josefa é parteira. Parto natural. Natural. O primeiro parto, Dona Josefa fez quando tinha 11 anos de idade. Hoje, andando pelo vilarejo, quase todos os adultos e crianças vieram ao mundo pelas suas mãos. Em meio a tantos partos, a senhora já perdeu algum bebê durante o parto? Não, não. Nunca? Nunca, nunca, nunca. Qual que é o segredo para uma mulher conseguir ter o seu filho de forma natural? Eu acredito que a dor para o filho nascer é uma beleza, é a coisa melhor que tem, porque funciona o corpo todo, ele se balança e ele tem força e o sangue vai em circulações. Eu acho que a melhor coisa que nós temos é ter um filho normal. A mulher tem que sentir a dor do parto. E é uma dor boa, amorosa. Num reacho próximo, outros afilhados de Dona Josefa. Essa aqui é sua madrinha? É. Você que é a mãe dos 20 filhos, é isso? Como é que consegue parir 20 filhos? Fazer o quê? Deus consentiu, né? Dá para imaginar? Indo para ter o bebê sem a Dona Josefa do lado, como é que seria? A gente vai, sabe? Agora não é muito fácil de fazer, não, sabe? A parteira nos convida para conhecer uma mãe que teve 24 filhos. Em poucos minutos, o carinho dessa guerreira me transforma numa velha amiga. Seguimos de mãos dadas. Pois é, essa é a mulher corajosa. Corajosa. Mãe de 24 filhos e mora todo mundo aqui nessa casa ou não? Mora só assim, que os outros não casaram. Os outros já se foram, já casaram, já tiveram outros filhos. Já. As pessoas com outra parteira eu não conseguia, só com ela. As últimas estatísticas do IBGE revelam que cada brasileira tem em média 2,3 filhos. Bem diferente da realidade de Serra da Guia. Aqui, famílias numerosas ainda são regras. Essa alta taxa de natalidade preocupa. A região pobre subsiste da agricultura e tem poucas oportunidades de trabalho. Fica a pergunta, qual será o futuro de tantas crianças? Dona Zefa faz sua parte. Com a sabedoria que não está nos livros, essa sergipana é pura dignidade. Não sei ler nem escrever, não assinei o meu nome, mas eu tenho um dom que Deus me ofereceu e me deu, porque aprendi muita coisa sem ninguém me ensinar. Amanhece em Aracaju, o sol se levanta cedo. Nosso destino é Estância, cidade há pouco mais de uma hora da capital sergipana. Estância é conhecida pelas famosas festas juninas, mas principalmente por um show pirotécnico que atrai, em média, 300 mil pessoas no mês de junho. Aqui são produzidos fogos de artifício originais, mas o local onde são feitos é secreto. É aqui nesse galpão improvisado que são produzidos os artefatos do barco de fogo. A Denilson trabalha com isso há mais de 20 anos. Mostra pra gente? Mostra. Os foguetes que vão impulsionar o barco de fogo são feitos com bambu, barbante e pólvora. Como que você consegue essa pólvora? Essa pólvora é feita... A gente mesmo é quem faz ela, né? A gente que fabrica ela. Vocês fazem? É, a gente mesmo. Já aconteceu algum tipo de acidente durante a fabricação com você ou... Não, não, não. Com algum familiar? Não, também não. É difícil não lembrar da tragédia de Santo André. Em setembro de 2009, uma loja de fogos explodiu, deixando dois mortos e destruição que lembravam um cenário de guerra. Em instância, a Denilson garante que sua pólvora não é tão perigosa. O material que a gente trabalha não vai dar esse perigo todo, que não é explosivo. Ela vai virar assim, explosivo se você tiver o cigarro que eu acabei de falar, uma instalação, enfim, isso aí. E o perigo todo é isso aí. O próximo passo é confeccionar o barco. Nessa hora, até a filha dele ajuda. Tudo pronto. Hora de ver o resultado dessa invenção curiosa. Na praça, o público já está reunido. Mas antes da exibição do barco, um ritmo que começou no galpão e virou música. Papagaios. 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 Antes da exibição do barco, a apresentação do grupo folclórico Pisa Pólvora já virou tradição. Essa manifestação popular surgiu justamente para mostrar como é feita a pólvora caseira. O espetáculo já vai começar. Agora vocês devem estar se perguntando, por que não um avião, né? Porque olha só, o barco vai praticamente voar por esse carro aqui daqui a pouquinho. Mas não é história de pescador não, hein? O barco foi criado por um pescador, não é isso? É verdade. Tudo pronto. O foguete é aceso. Um show de luz e velocidade. Acompanhamos o barco de outro ângulo. A brincadeira é aprovada. E o pessoal ainda arrisca mais pirotecnia. Giram espadas cheias de fogos com as próprias mãos. É muito bonita a festa daqui. Qual a sensação de assistir a esse espetáculo? Adrenalina. De querer estar no meio. Não teria coragem. A senhora não faria? Não, de jeito nenhum. Ah, mas coragem, aqui é o que não falta. Quer dizer... Olha quanta gente está aqui na expectativa para me ver. Pois é. Então eu disse que não ia fazer, mas aí como a pressão foi muito grande, para não decepcionar o povo de instância, diga ao povo que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí, eu faço o que com isso aqui agora? Segura, segura. Um fim de noite, para lá de emocionantes. Apenas poucos quilômetros separam beleza e miséria. Uma realidade comum às capitais brasileiras. Vidas à margem das estatísticas oficiais. Nós estamos no bairro mais violento de Aracaju. Além da criminalidade, as pessoas que moram aqui são submetidas a condições sub-humanas. A comunidade cresceu em torno desse lixão aqui. É aqui que as pessoas vêm em busca de comida e lixo reciclável. Ou seja, procuram um sustento. Miséria e violência. Bem-vindos à Terra Dura. Oficialmente, o bairro até mudou de nome. Virou Santa Maria. Mas o cotidiano sofrido continua o mesmo. O senhor trabalha aqui no lixo há muito tempo? Eu trabalho há muito tempo. Djalma alimenta sua família com o que encontra no lixo. O filho já segue o mesmo destino. Se não tiver essa comida, vocês têm o que comer? Às vezes. Às vezes? Nem sempre. Não sei. Mas a sorte de alguns desses jovens pode estar mudando. Walter Duarte é a esperança deles. Vamos conhecer a história de Mirelle e Fagner. Walter tem aqui um projeto há quatro anos que ele chama de alternativa B. O que você considera alternativa A? Roubar, atirar, matar. E isso ele geralmente segue. Tanto os pais como os amigos, irmãos mais velhos fazem. E a alternativa B é isso aqui, é o esporte, como inclusão social. Duarte foi um boxeador profissional de sucesso. Mas para manter os jovens no boxe, não recebe ajuda. Hoje, seu salário como segurança é usado para bancar todas as despesas da academia. A menina dos olhos do treinador é Mirelle. Ela chegou motivada por sentimentos de ódio e vingança. Hoje, é bicampeã brasileira de boxe. Mirelle, há quanto tempo você treina? Há quatro anos. Há quatro anos você está aqui na academia? Sim. O que que te trouxe aqui? Ah, o que me entrou foi... Eu queria bater no meu pai. Você queria bater no seu pai? Sim. Eu soube que você chegou aqui machucada. O olho roxo. Foi. E o seu pai te batia? É. Como que era a sua vida? Ah, minha vida era... Minha vida era horrível. Nossa. Era horrível. Cansado de ouvir histórias como essa, Duarte nunca se entregou sem lutar. Uma luta que nem sempre é bem sucedida. Walter tirou 750 crianças e adolescentes das ruas. As 10 perderam essa batalha. Um deles morava aqui, nessa casa. Fernando era viciado em crack. Foi assassinado por traficantes em um acerto de contas, aos 16 anos de idade. Ele era muito agressivo, ele. Não dava pra esconder, pegava as coisas do dentro de casa, mas... Pegava as coisas dentro de casa pra trocar por droga? Toda droga. Hoje, a mãe se esforça para afastar da marginalidade o único filho que restou. Agora sou eu e você. Fagner tem 15 anos, está fora da escola, ajuda a mãe fazendo entregas com uma carroça. Traumatizado com o assassinato do irmão, Fagner abandonou os treinos. A dor dessa mãe só encontra algum alívio quando ouve o filho. Tem um futuro melhor ser boxista e ajudar a minha mãe, só. Mas será que Fagner vai conseguir? O treinador tenta, mais uma vez, resgatar o garoto. Qual será o rumo da sua história? De volta à academia, Mirelle lembra as escolhas que teve que fazer. Jogar, ficar sui. Não valia a pena. Não ia resolver nada da minha vida. O que é hoje? É a sua convivência com a sua mãe? Olha, não é como eu queria, sabe? Eu queria que minha mãe não esteja aqui. Eu queria que minha mãe não esteja aqui, sabe? Meu irmão, eu queria que minha mãe não esteja aqui, sabe? Porque, às vezes, nós vamos chamar reunião com a minha mãe. E todo mundo tem, mesmo da minha. Há pouco tempo, Mirelle conseguiu resgatar a mãe das ruas. Hoje, ela vive com outra filha numa comunidade próxima daqui. Vamos acompanhar esse encontro. Já na entrada do morro, sinais da violência do lugar. Uma simples entrega precisa ser feita sob escolta armada. Só quando a viatura de segurança vai embora é que podemos descer. Para cá? É... Espera aí. Cansativo, hein? Se morra bem... Olha, daqui de cima a gente vê... Caracaju inteira. De repente, a mãe chega pela rua. Entramos para conhecer sua casa. Dá licença. Você acha que em algum momento você falhou, você errou como mãe? Bom, em algum momento como mãe, eu não vou negar, eu errei. Porque não era para viver a vida que eu vivia, bebendo, às vezes. Desprezava, sabe? Meus filhos mesmo. A visita é breve. A campeã brasileira de peso pena precisa voltar para a academia, seu porto seguro. Perto dali, Duarte vence o primeiro round da luta a favor de Fagner. Ele convence o garoto a voltar aos treinos. Rotei! A mãe assiste emocionada. Parece embalar a foto do filho morto. Quais lembranças passam por sua cabeça? Mesmo comovido, Duarte também precisa voltar à sua realidade. Na academia, falta de apoio, contas e aluguéis atrasados são problemas menores quando confrontados com histórias terríveis que não param de chegar. Por que você veio para cá? Não entrar na vida que minha mãe está, fumando droga, se prostituindo, fazendo vida. Quando desce a porta de ferro, o treinador contabiliza mais vitórias do que derrotas. Vitórias que vão além do ringue. Em meio a tantas belezas naturais. A luta diária de um povo que aprende na escola da vida. Que sente orgulho de ser sergipano. Deixa aí!